Eu te disse, eu passarei um pouco Eu não te verei na tua fumaça de glória Eu estarei longe no santo dos santos Você vai se ver Veja a pista no santo dos santos E no outro lugar Eu só venho de ver E no que eu estiver Bata pela glória A glória de Deus Seja a pista no santo dos santos Em outro lugar Não sabe o que eu estiver Se eu estiver Bata pela glória A glória de Deus Glória 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.